Você, vocês Eles, elas Be, ser, estar This, este, esta, isto From, a partir de, desde Have, ter Or, ou By, por, de One, um Had, tinha, teve Not, não But, mas, exceto What, o que, que All, todos, todo Were, estávamos, éramos When, quando We, nós There, lá, ali, aí Can, posso, pode And, um, uma Your, sua, seu Which, qual, que There, deles, delas Said, disse, dissemos, disseram If, se, do Fazer Will, vou, irei Each, cada About, sobre Aproximadamente How, como Up, para cima Out, fora Them, deles, delas Then, então Depois She, ela Many, muitos Some, alguns Um pouco So, então Tão, assim These, esses, essas Would, seria Other, outro Outros Into Em, para o Has Tem More Mais Her Dela Ela Like Gosto Como Him Dele Ele Se Veja At No Na Em Time Tempo Hora Could Poderia Know Não Sem Make Faço Faço Then Do que First Primeiro Been Sido Estado It's Seu Sua Who Quem Now Agora People Pessoas Povo My Minha Meu Made Feito Over Sobre Acima De Did Fiz Fez Down Para Baixo Only Somente Só Apenas Way Maneira Jeito Caminho To Find Encontrar Achar To Use Usar May Posso Pode Water Water Água Long Longo Comprido Tempo Little Pequeno Pouco Very Muito After Depois Just A pouco Tempo Apenas Where Onde Most A maioria To Know Saber Conhecer To Get Obter Through Através Back De volta Atrás Costas Much Much Muito Before Antes To Go Ir Partir Good Boa Bom New Novo To Write Escrever Our Nosso Used Usado Me Me Min Man Homem To Também Muito Any Qualquer Day Dia Same Mesmo Right Direita Correto Certo Look Olhe Think Pense Also Também Around Ao redor De Another Um Outro Outro Came Vieram Come Venha Venham Work Trabalho Word Palavra Must Deve Because Porque Does Faz Even Até mesmo Nivelado Place Lugar Well Bem Such Tal Tais Here Aqui To Take Levar Pegar Tomar Why Porque Things Coisas Help Ajuda Put Colocar Years Anos Different Diferente Away Embora Fora Again Novamente Off Fora Desligado Went Fui Foi Old Velho Antigo Number Número Great Ótimo Grande To tell Contar Men Homens To say Dizer Small Pequeno Every Cada Found Encontrado Still Ainda Between Entre No meio Name Nome Should Deveria Mister Senhor Home Lar Big Grande To give Dar Air Ar Line Linha Fila Set Conjunto Own Próprio Under Debaixo Sob To read Ler Last Último Durar Never Nunca Us Nós Da gente Left Esquerda End Fim Final Along Junto While Enquanto Might Pode Next Próxima Sound Som Ruído Below Abaixo Saw Vi Viu Something Alguma coisa Thought Pensamento Ideia Both Ambos Feel Poucos Alguns Those Aqueles Aquelas Always Sempre Looked Olhou To show Mostrar Large Grande Often Frequentemente Together Together Juntos Asked Perguntou Pediu House Casa Don't Não World Mundo To want Querer School Escola Important Importante Until Até Form Forma Forma Formato Food Comida Alimento Keep Manter Children Crianças Feet Pés Land Terra Side Lado Without Sem Boy Menino Garota Once Uma vez Animals Animais Life Vida Enough Suficiente Chega Took Levou Sometimes Às vezes Head Cabeça Above Acima Kind Tipo Begun Comecei Começou Almost Quase Live Ao vivo Page Página Got Ten Need Preciso Necessito For Longe Hand Mão High Alta Ear Ano Mother Mãe Light Luz Leve Parts Peças Country País Father Pai Let Deixe Night Noite Noite Following Seguinte Seguindo Picture Imagem Being Sendo Study Estudo Second Segundo Segunda Eyes Olhos Soon Em breve Times Às vezes Story História Boys Meninos Garotos Since Desde White Branco Days Dias Ever Sempre Paper Papel Hard Rígido Difícil Near Perto Sentence Sentença Better Melhor The best O melhor Across Através De During Durante Today Hoje Others Outros However Entretanto Sure Claro Means Meios Significa New Sabia It's É To try Tentar Told Disse Young Jovem Miles Milhas Sun Sol Ways Formas Thing Coisa Whole Inteiro To hear Ouvir Example Exemplo Heard Ouvido Several Vários Change Mudança Answer Resposta Room Sala Sea Mar Against Contra Top 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 Turned Ligado Learn Aprender Point Ponto City Cidade Play Jogar Towards Em direção a Perto Using Usando Himself Ele Ele Mesmo Usually Normalmente Money Dinheiro Seen Visto Didn't Não Car Carro Morning Manhã Given Dado Inclinado Para Trees Árvores I'm Eu sou Eu estou Body Corpo O pão Em cima Family Família Later Mais tarde Turn Turno Virar Move Mover Mexer Face Rosto Door Porta Cut Corte Done Feito Group Grupo True Verdade Half Metade Meio Red Vermelho Fish Peixes Plants Plantas Living Vivendo Morando Wanted Queria Black Preto Eat Comer Short Curto Baixo United States Estados Unidos Run Executar Correr Kinds Tipos Book Livro Gave Deu Order Pedido Encomenda Open Aberto Ground Chão Terreno Lines Linhas Cold Frio Really Sério Muito Realmente Table Mesa Tabela Remember Lembre-se Tree Árvore Course Curso Front Frente Known Conhecido American Americana Space Espaço Inside Dentro Ago Atrás Making Fazendo Mrs Senhora Early Início Ao Eu vou Learned Aprendido Brought Trouxe Close Fechar Nothing Nada Though Embora Started Iniciado Idea Ideia Call Chamada Lived Morou Viveu Makes Faz Became Tornou-se Looking Procurando Add Adicionar Become Tornar-se Vir a ser Grow Crescer Draw Desenhar Yet Ainda Hands Mãos Less Menos John João Wind Vento Places Lugares Behind Behind Atrás De Cannot Não Pode Letter Letra Carta Among Entre Able Capaz Dog Cachorro Cão Sean Mostrado Mean Significado Malvado English Inglês Rest Descanso Perhaps Talvez Certain Certos Feel Sentir Fire Fogo Ready Pronto Green Verde Yes Sim Built Construída Special Special Ran Correu Full Cheio Repleto Completo Town Cidade Complete Completo Person Pessoa Hot Quente Sexy Anything Nada Qualquer coisa To hold Segurar Conter State Estado List Lista Stood Ficou Hundred Sem Show Mostra Exibe Ten Dez Fast Rápido Seemed Parecia Felt Sentiu Feltro Kept Mantidos America America Notice Notar Notar Aviso Can't Não pode Strong Forte Voice Voss Probably Provavelmente Needed Necessário Birds Pássaros Aves Area Área Zona Horse Cavalo Indians Indianos Indianos Índios Sounds Sons Matter Assunto Matéria Stand De pé Suportar Box Caixa Start Início That's Que é Class Classe Peace Pedaço Slowly Lentamente Surface Superfície River Hill Numbers Número Common Comum Stop Party Am Sou Estou Talk Conversar Quickly Rapidamente Weather See-o Fine Bem Fino Muta Round Redondo Rodada Dark Escuro Girls Meninas Past Passado Ball Bola Girl Menina Garota Tried Tentei Tentou Road Estrada Rodovia Questions Perguntas Blue Azul Meaning Significado Coming Vindo Instead Ao invés de Either Qualquer Ambos Held Realizada Segurado Friends Amigos Already Já Warm Aquecido Aquecer Taken Tomado Gone Ido Finally Finalmente Summer Verão Understand Entender Moon Lua Animal Animal Mind Mente Outside Do lado de fora Power Poder Cés Diz Problem 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 Longer Mais Winter Inverno Deep Profundidade Profundo Mountains Montanhas Heavy Pesado Carefully Cuidadosamente Follow Seguir Beautiful Bela Beginning Início Moved Movido Mudou-se Everyone Todos Leave Deixar Everything Tudo Game Jogo System Sistema Bring Trazer Watch Relógio Assistir Shaw Devo Deveria Dry Seca Árido Hours Horas Written Escrita Stopped Parado Parou Within Dentro Floor Chão Andar Bill Nota Fatura Conta Ice Gelo Ship Navio Themselves Eles mesmos Begin Começar Fact Fato Fato Terceiro Quite Bastante Carry Carregar Goals Vai Distance Distância Although Embora Edit Adicionado Doing Fazendo Pictures Quadros Quadros Imagens Possible Possível Names Nomes Heart Coração Having Tendo Writing Escrevendo Real Real Simple Simples Snow Neve Querem Ficando Rain Chuva Suddenly De repente Easy Fácil Leaves Folhas Lei Por Colocar Botar Size Tamanho Wild Selvagem Weather Clima Tempo Mother Mãe Miss Saudade Senhorita Pattern Padrão Sky Cell Walked Caminhou Main Principal Someone Alguém Ones Pessoas Coisas Center Centro Named Nomeado Field Campo Área Stay Permanecer Hospedar-se Itself Ele mesmo Worked Trabalhou Boat Barco Building Prédio Construção Wide Larga Bastante Let's Vamos At At Least Pelo Menos Followed Seguido Books Livros Tiny Minúsculo Hour Hora Happened Aconteceu Foot Pé Base Plant Planta Moving Movendo Mudando Care Cuidado Preocupar-se Low Baixa Else Mais Outro Gold Ouro Build Construir Glass Vidro Copo Rock Rocha Balançar Tall Alto Covered Coberto Alone Sozinho Reached Alcançado Bottom Parte de baixo Fundo Walk Andar Forms Formulários Formas Take Levar Pegar Tomar Check Ticar Revisar Checar Reading Leitura Lendo Fall Queda Cair Outono Poor Pobre Map Mapa Scientists Cientistas Friend Amigo Language Idioma Língua Job Emprego Trabalho Points Pontos Music Música Buy Comprar Window Janela Mark Marca Marca Ideas Ideias Hit Esquentar Aquecer Grew Cresceu Listen Escutar Ask Perguntar Pedir Changes Mudanças Single Único Solteiro French Francês Clear Clear Claro Nítido Energy Energia Week Semana Explain Explicar Past Passou Passei Lost Perdido Spring Primavera Travel Viagem Wrote Escreveu Cities Cidades Farm Fazenda Cultivar Circle Círculo Cried Chorou Whose Cuja De quem Correct Correta Bed Cama Working Trabalho Trabalhando Measure Medida Straight Direto Em Linha Linha Reta Base Base Mountain Montanha Caught Capturados Hair Cabelo Bird Ave Pássaro Pur Por Wood Madeira Bosque Running Execução Correndo Collar Cor South Sul Do Sul Groups Grupos War Guerra Members Membros Fly Mosca Voar Yourself Si mesmo Decided Decidiu Sim Parecem Parece Legs Pernas Nearly Quase Square Praça Quadrado England Inglaterra Moment Momento North Norte Teacher Professor Happy Feliz Changed Alterado Mudei Products Produtos Bright Brilhante Brilhante Sent Enviado Enviei Present Apresentar Presente Plan Plano Planejar Rather than Ao invés de Length Cumprimento Look Olhar Procurar Speed Velocidade Machine Máquina Information Informações Except Exceto Fora Figure Figura Imaginar Your Você é Minutes Minutos Free Livre Fell Caiu Suppose Supor Natural Natural Ocean Oceano Government Governo Lives Vidas Trying Tentando Horses Cavalos Baby Bebê Taking Cativante Encantador Grass Grama Plan Avião Pieces Peças Pedaços Fatias Sides Lados Pulled Puxado Arrastou Inches Polegadas Street Rua George George Couldn't Não poderia Não pude Reason Razão Difference Diferença Tells Conta Diz Maybe Talvez Larger Maior History História Mouth Boca Middle Médio Step Passo Etapa Degrau Thousands Milhares Child Criança Opened Abriu Abri Aberto Thinking Pensando Strange Estranho Eggs Ovos Wish Desejo Soil Solo Human Humanos Trip Viagem Excursão Woman Mulher Eye Olho Milk Leite Choose Escolha North Norte Discovered Descoberto Houses Casas Easily Facilmente Famous Famosos Famoso Pages Páginas Late Tarde Atrasado No final Rocks Rochas Flowers Flores Pay Pagar Sleep Sono Iron Ferro Trouble Problema Store Loja Beside Ao lado Oil Óleo Petróleo Modern Modern Filled Preenchido Fun Divertido Catch Capturar Pegar Growing Crescente Crescendo Business Negócios Countries Países Helped Ajudou Give Dar Fornecer Exactly Exatamente King Rei Reach Chegar Alcançar Lot Muito Won't Não Answered Respondeu Case Caso Speak Falar Shape Forma Eight Oito Edge Borda Margem Seems Parece Soft Suave Suave Macio Moles Interesting Interessante Watched Assistiu Formed Formado Stories Histórias Village Villa Object Objeto Stars Estrelas Placed Colocado Age Idade Era Época Minute Minuto Wall Parede Meet Atender Record Registro Recorde Copy Copia Forest Floresta Months Mês Especially Especialmente Necessary Necessário Lower Menor Smaller Menores His Ele é Unit Unidade Flat Apartamento Direction Direção South Sul Subject Assunto Matéria Sujeito Skin Pele Wasn't Não foi Ive Eu tenho Europe Europa New York Nova York Yellow Amarelo Ships Navios Forward Em frente Huge Enorme Needs Necessidades Closed Fechado Ride Passeia Region Região Largest Maior Answers Respostas Nor Name Period Período Ponto Finished Terminou Blood Sangue Rich Ricos Team Equipe Waves Ondas Corner Canto Esquina Mary Maria Cat Gato Amount Montante Liked Gostei Garden Jardim Lead Levou More More Mais Arms Braços Party Festa Force Vigor Test Test Bad Ruim Temperature Temperatura Per Par Ahead A Frente Wrong Errado Practice Prática Sand Areia Tail Rabo Calda Wait Esperar Difícil Difícil General 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 Covered Capa Areas Áreas Material Material Talking Falando Isn't Não é Thousand Mil Sign Placa Sinal Assinar Exemplos Exemplos Guess Adivinhar Acho Begins Começa Various Vários Diversos Race Corrida Developed Desenvolvido Bit Pedaço Pouco Clothes Roupas Use Usar Uso Utilização Result Resultado Greater Maior Fields Campus New Novo Brother Irmão Addition Adição Acréscimo Doesn't Não é States Estados Dead Mortos Weight Peso Thin Fino Stone Pedra Hit Sucesso Atingir Batida Wife Esposa Mulher Played Jogado Desempenhado Island Ilha Standing Permanente De pé There's A Existe Will Vamos Opposite Oposto Born Nascido Sends Sentido Kettle Gado Million Milhões Anyone Ninguém Rule Regra Norma Science Ciência Helps Ajuda Farmers Agricultores Fazendeiros Afraid Com medo Women Mulheres Produce Produzir Pull Push Son Filho Ment Quis dizer Destinado Broken Quebrado Interest Juros Interesse Ends Fins Extremidades Woods Bosques Mata Chance Chance Homes Casas Thick Grosso De espessura Sight Vista Pretty Muito Bonita Train Trem Sets Conjuntos Fresh Frescos Faster Mais rápido Drive Drive Dirigir Unidade Lead Conduzir Break Quebrar Sit Sentar-se Bought Comprei Hundreds Centenas Radio Rádio Method Método Get Fica King Rei Similar Semelhantes Parecido Return Return Retorno Corn Milho Trigo Decide Decidir Position Posição Bear Urso Hope Esperança Song Música Engine Motor Missing Em falta Friends França Board Bordo Lousa Tabuleiro Plane Jogando Brincando Control Controle Controle Spread Propagação Nose Conhece Sabe Evening A noite Brown Marrom Picked Escolhido Clean Limpa Wooden Não seria Não teria Section Sessão Spent Gasto Ring Anel Higher Maior Raised Levantadas Weeks Semana Teeth Dentes Quiet Calmo Quieto Ancient Antiga Stick Colar Bastão Vara Afternoon A tarde Silver Prata Nose Nariz Century Século Sem Dizendo Therefore Portanto Flying Voar Level Nível You will Você irá Death Morte Hole Buraco Coast Costa Directions Direções Cross Cruz Atravessar Sharp Afiado Fight Luta Capital Capital Old Antigo Velho Feel Preencher Deal Ofertas Patterns Padrões Works Trabalha Obras Busy Ocupado Pound Libras Beyond Além Seeds Sementes Produced Produzido Fingers Delos Send Enviar Love Amor Materials Materiais Cool Fresco Legal Left Here Rio Cause Causa Men's Homem Stands Fica Significa Feeling Feeling Sentimento Facts Fatos Please Por favor Meat Carne Lady Senhora West Oeste Glad Feliz Alegre British Britânico Action Ação Divided Divididos The Greatest Ou Maior Happens Acontece Pass Passar Returned Devolvido Adding Adicionar Urns Ouvidos Soldiers Soldados Type Tipo Attention Atenção Shouted Gritou Gas Gas Actually Realmente Kitchen Cozinha Alike Tanto Pick Escolher Scale Scale Escala Basic Básicos West Oeste President Presidente Uncle Tio Happen Acontecer Walls Paredes África África Should Mostrou Safe Seguro Grown Grown Crescido Cultivado Cost Custo Wear Desgaste Investir Act Ato Wings Asas Hat Chapéu Arm Braz Braz Believe Acreditar Major Principais Major Especializar Becomes Tornar-se Grey Cinzento Cinza Died Morreu Bones 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 Ovinos Ovinos Ovelha Carneiro Waiting Aguardando A espera Shoes Sapatos Office Escritório Contains Contém Row Linha Contém Contém Objects Objetos Fit Caber Servir Instalar Students Alunos Turns Transforma Vira Clouds Nuvens Equal Igual Value Valor Avaliar Yard Quintal Jarda Americans Americanos Beat Bater Inch Polegada Walking Andar Caminhar Sugar Açúcar Key Chave Product Produto Desert Deserto Bank Banco Further Mais Longe Won Ganhou Venceu Total Total Sell Vender Wired Fio Rose Rosa Cotton Algodão Moves Move-se Spoke Falou Raio Rope Corda Rules Regras Fear Medo Shore Costa Margem Throughout Todo Completamente Compare Comparar Dólares Dólares Studied Estudado Movement Movimento Circulação Lands Terras Exercise Exercício Tired Cansado Bread Pão Streets Ruas Process Process Parents Pais Nature 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 Apart Separado Desmontado Path Caminho Trilha Careful Cuidadoso Cauteloso Simply Simplesmente Christmas Natal Narrow Estreito Restrito Metal Metal Useful Útil Public Público Buildings Edifícios According De acordo Steel Aço Salt Sal Carrying Execução Watching Assistindo Speech Discurso Machines Máquinas Forth Diante Nation Nação Rivers Hills Knowledge Conhecimento Appear Aparecem Insects Insetos Ate Comeu Comi Dinner Jantar Ceia Hurt Machucar Peter Pedro Jumped Saltou Spend Gastar Experiment Experiment Experimento Marks Marcas Touch Tocar Atingir Drop Queda Deixar cair Abandonar Chair Cadeira East Leste Dropped Caiu Diminuiu William Guilherme Separate Separar Truck Caminhão Sing Cantar Element Elementos Column Coluna Viga Twice Duas vezes Particular Particular Paragraph Parágrafo Unless A menos que Spot Local Mansion Espinha Neither Nem Nenhum Met Conheceu Encontrou Workers Trabalhadores Wheel Roda Continued Continuou None Nenhum Ninguém What O que é? Hill Colina Hills Morros Older Mais velho Idoso Television Televisão Verb Verbo Solve Resolver Pressure Pressão Report Relatório Roots Raízes Farmer Agricultor Count Contagem Giving Dando Trade Comércio Joined Juntou Chief Chefe Month Mês Spanish Espanhol Term Prazo Período Termo Cloth Pano Tecido Doctor Médico Indeed Indeed De fato Turning Giro Virada Dance Dança Church Igreja Original Original Enjoy Desfrutar Apreciar Climbed Subiu String Corda Barbante Sea Mar Killed Assassin Assassin Sister Irmã Familiar Familiar Hardly Dificilmente Onto Em direção a Para cima de Imagine Imaginar Blow Golpe Sopro Quick Rápida Law Lei Legislação Direito Lie Mentira Final Final Rise Aumento Certainly Certamente Loud Alto Fair Feira Justo Claro Pointed Apontou Pushed Empurrado Herself Ela Mesmo Learning Aprendizagem Saber Slow Lento Noise Ruído Marked Marcada Statement Declaração Hungry Com fome Join Juntar Find Encontrar Achar Tube Tubo Road Montei Amped Vazio Received Recebeu Broke Quebrou Nice Bom Effect Efeito Paid Pagos Motion Movimento Myself Eu mesmo Talked Falou Divide Dividir Wants Care Supply Fornecimento Abastecimento Laid Previsto Crops Culturas Millions Milhões Cells Células Dear Querido Querido Querida Surprise Surpresa Symbols Símbolos Boats Barcos Gun Arma Units Unidades Replied Respondeu Families Famílias Entire Todo Fruit Frutas Frutas Crowed Multidão Tired Amarrado Band Banda Wet Molhado Eating Comendo Colors Cores Great Grande Solid Sólidos Besides Além disso Northern Norte Noun Substantivo Nome Star Estrelas Feed Alimentar Nutrir Wooden De madeira De pau Sort Classificar Tipo Lights Luzes Greek Grego Red Vermelho Developed Desenvolver Doctor Doutor Shoulder Ombro Variety Variedade Season Temporada Estação News Notícias Settled Estabelecido Share Compartilhar Closer Mais próximo Jump Salto Regular Regular Changing Mudança Represent Representam Opening Abertura Market Mercado We're Estamos Flu Voo Finger Dedo Expect Esperar California California Army Exército Cabin Cabine Camp Acampamento Schools Escolas Danger Perigo Purpose Finalidade Propósito Breakfast Café da manhã Proper Adequada Coat Casaco Signs Sinais Faces 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 Rostos Putting Colocação Vowel Vogal Fishing Pesca Holding Exploração Express Manifestar Shot Tiro Instrument Instrumentos Angry Com Raiva Southern Sul Dress Vestido Vestir Bag Saco Proud Orgulho Orgulhoso Neck Pescoço Breathe Respiração Breath Respiração Breathe Respirar Strength Força Described Descrito Member Membro Mine Mina Meu Minha Heads Cabeças Company Empresa Current Corrente Atual Phrase Frase Valley Vale Directly Diretamente Double Dupla Till Até Differences Diferenças Match Partida Fósforo Average Média Related Relacionado Die Morrer Liquid Líquido Caused Causado Alive Vivo Bodies Corpos Organismos Games Jogos Considered Considerados Stream Corrente Córrego Provide Fornecer Drink Bebida Starting Começando A partir Reasons Razões Experience Experiência Future Futuro Tomorrow Amanhã Drove Levou Population População Finish Acabamento Station Estação Completely Completamente Arrived Chegou Cheguei Shook Sacudiu Balançou Stage Estagio Oxygen Oxigênio Poem Poema Solution Solução Branches Ramos Roads Estradas Rodovias Mexico México Degrees Graus Coal Carvão Scent Sento Conditions Condições Electricity Electricidade Everybody Todos Drawing Desenho Desenhando Rare Raras Dust Poeira Worth Valor Mérito Follows Seguintes Scientific Científica Exciting Emocionante Community Comunidade Captain Capitão Bus Ônibus Protect Proteger Compound Compostos Brothers Irmãos Winds Ventos Raise Levantar Further Mais Adicional Yards Jardas Guide Guia Quietly Silenciosamente Discover Descobrir East Leste Oriente Plain Sem graça Claro Planície Correctly Corretamente Smiled Sorriu Keeping Mantendo Steam Vapor Usual Usual Showing Mostrando Telling Dizendo Contando Easier Mais fácil Scar Cicatriz Range Alcance Gama Appeared Apareceu Root Raiz Origem Consider Considerar Wagon Vagão Baseball Baseball Rubber Borracha Surprised Surpreso Admirado Hunting Caça Symbol Symbolo Seeing Vendo Chinese Chinês Pacific Pacífico Sport Apoio Leg Perna Windows Janelas Texas Texas Industry Indústria Indústria Milha Milha Forests Florestas Beneath Abaixo Likely Provável Win Vitória Fence Cerca Maps Mapas Believed Acredita Islands Ilhas Noticed Notado Runs Corre Funciona Centuries Séculos Popular Populares Stayed Ficou Chart Gráfico Master Mestre Lake Lago Falls Cai Sheet Folha Explained Explicou Notes Notas Mass Massa Art Arte Buttle Garrafa Desk Carteira Mesa de escritório Colored Colorido Nest Neon Storm Tempestade Everywhere Em todos os lugares Clearly Claramente Development Desenvolvimento Closely Intimamente Fourth Quarta Quarto Push Empurre Earth Terra Road Laminado Laminado Voo Smoke Fumaça Fumar Upper O superior Remembered Lembrado Track Fecha Mixed Mistas Mistas Esquecer Bigger Maior Nearby Perto Próximo Plenty Abundância Based Base Base Baseado Living Deixando Save Salvar Salvar Belong Pertencem Loss Leis Structure Estrutura Height Altura Suggested Suggeridos German Alemão Observe Observar Located Localizado Clock Relógio Giant Gigante Captain Capitão Smell Cheiro Plans Aviões Railroad Ferrovia Knife Faca Grows Crescem Aumenta Results Resultados Spelling Ortografia Soletração Friendly Amigável Flow Fluxo Plans Planos Whatever Tanto faz Barn Celeiro Beauty Beleza Bell Sino Wonderful Maravilhosa Rapidly Rapidamente Little Pouco Tone Tom Agreed Acordado Concordado War Usava Vestia Ending Final Fim Tools Ferramentas Pairs Pares Goods Bens Nearest Mais próximo Wave Onda Sweet Doce Deer Veado Servo Through Jogou Dangerous Perigosas Clothing Vestuário Events Eventos Leader Leader Waters Águas Molha Atlantic Atlântico Lunch Almoço Boxes Caixas Mud Lama Generally Generally Geralmente Hung Pendurado Ear Orelha Peace Pass Spell Soletrar Escrever Golden Dourado Wheat Trigo Chapter Capítulo Immediately Immediately Imediatamente Gathered E Recolhidas Favorite Favorito Preferido Understanding Compreensão Apple Maçã Expected Esperado Esperava Sad Triste Plate Placa Prato Score Score Pontuação Smooth Lisa Suave Travelled Viajou Each Cada Service Serviço Cãos Vacas Sail Vela Navegar Velejar Grain Grãos Cereais Driver Motorista Forces Forces White Branco Telephone 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 Singing Cantando Farms Fazendas Instances Casos For instance For instance Por exemplo Swim Nadar Powerful Poderoso Potente Drew Extraiu Desenhou Foods Alimentos Bar 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 Barra Egg Ovo Italy Itália Cases Casos Meeting Reunião Encontro Shop Loja Fazer Compras Germany Alemanha Bowl Tigela Taça Newspaper Jornal Fat Gordo Gordura Vio Vista Cry Chorar Dressed Vestido Source Fonte Hurry Apressar-se Correria Wheels Rodas Latin Latina Nobody Ninguém Details Detalhes Dead Pie Muscles Músculos Model Modelo Climate Clima Climáticas Coffee Café Lifted Levantado Lies Mentiras Whenever Sempre Whom Quem Que O Qual Silent Silenciosa Flower Flower Floor Broad Ampla Serious Graves Continued Continuar Airplane Avião Supper Ceia Jantar Methods Métodos Trail Trilha Atmosphere Atmosfera Western Ocidental Persons Pessoas Handle Lidar com Manusear Angle Ângulo Throw Jogar Lançar Allowed Permitido Keeps Mantém Drawn Desenhada Leading Liderando Leader Feathers Penas Waited Esperou China 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 Funny Engraçado Dictionary Dicionário Scientist Cientista Taught Ensinou Climb Subir Fighting Combate Ordinary Ordinary Ordinária Serious Série Série Towns Cidades Burning Queima Queimando Types Tipos Extra 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 Rough Áspero Enrugado Roman Romano Romano Vest Vasta Vasta Servir Riding Andar a cavalo Library Biblioteca Helping Ajuda Ajudar Program Program Programa Magic Magia Earlier Anterior Manor Forma Maneira Softly Suavemente Chemical Química Suit Terno Traje Cai bem Pencil Lápis Tongue Língua Eye Olho Loved Amei Struck Golpeado Atingido Strike Greve Freedom Liberdade There Eles estão Remain Permanecem Planets Planetas Settlers Colonos Smaller Menores Title Título Plays Execuções Fellow Companheiro Camarada Cent Centavos Enemy Inimigo Cloud Nuvem Roof Telhado Teto Student Estudante Laugh Hear Kill Matar Including Incluindo Swimming Natação Direto Direto Pleasant Agradável Charge Carga Mama Mamãe Lose Perder Individual Particular Role Rolar Enrolar Listed Enumerados Growth Growth Crescimento National Nacional Speaking Falando Regions Regiões Style Estilo Political Política Ordered Pedido Prepared Preparado Daughter Filha Planned Planícies Studying Studying Estudando Hall Salão Education Education Educação Highest Ou mais alto May Maio Vegetables Vegetais Legumes Signal Sinal Cup Xícara Taça Indicate Indicar Japanese Japonês Design 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 Secret Segredo Copper Cobre Cobre Frank 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 Honesto Franco Stones Pedras Blocks Blocos Block Bloco Equipment Equipamentos Skill Habilidade Lift Elevador Levantar Line Deitado Perfect Perfeito Wash Lavar Nations Nações Verbs Verbos Cow Vaca Printed Impresso Agree Agree Concordo Sunlight Luz Solar Smile Sorriso Expression Expressão Bow Arco Reverência Shut Fechar Shining Brilhante Particularly Particular Particularmente Thanks Obrigado Graças Planet Planeta Property Propriedade Brain Cérebro Bridge Ponte Sleep Adormecido Taste Gosto Starts Começa European Europeias Price Preço Scene Cena Planned Planejado Planejado Sent São Santo Factors Fatores Includes Inclui Battle Batalha Health Saúde Sleeping Dormindo Fought Lutado Lutou Cave Caverna Composition Composição Fur Pele Pele Pocked Bolso Prove Provar Roles Buracos Knowing Sabendo Polis Policia Social Social Factories Fábricas Asia Asia Dishes Dishes Pratos Discuss Discutir Post Publicação Publicar Enter Entrar Travelling Viajar Crossed Cruzado Local 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 Morador Park Parque Brave Brave Valente Corajoso Burned Queimado Stretched Esticada Alongada Ents Formigas Shoulders Ombros Escape Escapar Mostly Principalmente Division Divisão Measures Medidas Clay Argila Barro Sailed Navegaram Valuable Valiosa Potatoes Batatas Tip Ponta Dica Gorjeta Weak Fraco Lion Leão Poles Polos Sir Senhor Congress Congresso Lovely Adorável Eating Comido Ability Capacidade Habilidade Balance Equilíbrio Success Sucesso Search Pesquisa Sticks Varas Bastões Crew Tripulação Voices Vozes Determine Determinar Excited Excited Animado Parallel Paralelo Paralelo Represent Representa Nouns Substantivos Attack Ataque Ataque Hunt Caça Bat Morcego Bastão Taco Increase Aumento Lake Lago Appears Aparece Apples Maçãs Neighbors Vizinhos Activities Atividades Subjects Indivíduos Sujeitos Paris Outer Exterior Volume Volume Sick Doentes Whale Baleia Successful Sucesso Invented Inventado Falling Queda Wished Desejava Entered Inscrita Excitement Agitação Emoção Quarter Quarto Trimestre Log 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 Songs Músicas Cake Bolo Inusual Incomuns Personal Pessoal Gate Portão Jar Pote Vaso Cream Creme Wearing Vestindo London Londres Bone Osso Óscia Phrases Frases Wise Sábio Birthday Aniversário Papers Documentos Candy Doces O'clock Em ponto Flag Pavilhão Bandeira Strike Greve Gently Suavemente Traffic Tráfego Tráfego Sum Soma Quantia Cálculo Selly Ataque Minerals Minerais Streams Córregos Article Artigo Hide Ocultar Recognize Reconhecer Recent Recentes Frequently Frequentemente Central 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 Shell Concha Court Tribunal Driving Condução Gradually Gradualmente Remained Manteve-se India India Automobile Automóvel Safety Segurança Eastern Oriental Boston 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 Hurried Apressado Meanings Significados Arranged Arranjado Combinado Tie Gravata Amarrar Darkness Trevas Branch Ramo Ocean Oceano Fifteen Fifteen Quinze Hadn't Não tinha Proved Provado Pond Lagoa Holds Detém Terrible Terrível Jobs Empregos Frightened Assustado Forced Forçada Forçada Spain Espanha Shells Conscious Function Função Impossible Impossible Impossível Slightly Ligeiramente Somewhat Um pouco Steady Constante Papa Papai Rose Linhas Fileiras Listened Ouvido Sang Cantou Robert Roberto Western Western Wondered Se perguntou Canada Canadá Passing Passando Frame Armação Quadro Element Element Elemento Diagram Diagram Diagrama Washed Lavado Lavou Armed Não são Character Caráter Setting Definição Instrument Instrument Instrumento Message Mensagem Street Rua Club Clube Cell Celular Records Registros Chosen Escolhido Laughing Rindo Pai Torta Appearance Aparência Aparência Tia Repeated Repetidos Causes Causas Situation Situação Rhythm Ritmo Supplies Fornecimentos Thoughts Pensamentos Lakes Lagos Stepped Intensificada Intensificada Luz Solto Increase Aumento Lips Lábios Exact Exata Yesterday Ontem Depends Depende Angles Angulos Factory Fábrica Spirit Espírito Rays Raios Avoid Evitar Provided Providenciou Supriu Player Jogador Surely Certamente Sorry Desculpe Cutting Corte Importance Importância Progress Progresso Paint Pintura Richard Research Journey Journey Jornada Doubt Dúvida Sections Sessões Lots Lotes Statements Demonstrações Ruler Régua Likes Gosta Dozen Dúzia Served Servido Doors Portas Basket Cesta Things Pensa Established Estabelecida Quality Qualidade Deck Converse Indicated Indicado Effort Esforço Dream Sonho Pipe Tubulação Harder Mais forte Alaska 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 Pulling Puxando Flies Moscas Lesson Lição Ended Terminou Calls Chamadas Dancing Dança Spelled Soletrou Escreveu Italian Italiano Chickens Galinhas Engines Motores Rod Vara Futebol Futebol Rooms Quartos Salas Physical Física Identify Identify Identificar Cage Gaiola Experiment Experiments Experimentos Tommy Tome Drops Gotas Daily Diária Included Incluídos Cook Cozinheiro Containing Contendo Players Jogadores Sudden Súbita Repetindo Desappeared Desaparecido Desaparecido Pol Pol Polonês Vara Particles Partículas Joy Alegria Replace Substituir Foreign Estrangeiro Fuel Combustível Realize Perceber Chicago 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 Card Cartão Bent Dobrado Haven't Não Hidden Oculto Carbon De Carbon Thirty Trinta Japan Japão Allow Permitir Union União Greatly Grandemente Rocked Foguete Term Prazo Cap Boné Tampa Sounded Soava Listened Listening Acesse Jet Jato Calling Chamada Thread Discussão Brown Marrom Created Criado Merrily Apenas Represented Representada Grandfather Avô Butter Manteiga Dried Secas Tomas Tomas Visited Visitadas March March Março Chest Peito Molecules Moleculas Feelings Sentimentos Negro Negro Saturday Sábado Shade Sombra Tom Planted Plantadas Continent Continente Pink Rosa Crowded Lotado Rice Arroz Dutch Holandês Somewhere Em algum lugar Courage Coragem Hunters Caçadores Chicken Frango Occur Acontecer Ocorrer Shadow Sombra Truth Verdade Do Devido Native Nativo Load Carga Orange Laranja General 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 Begun Começou Offered Oferecidos Training Formação Pitch Passo Account Conta Discovery Descoberta Creatures Criaturas Honor Honra Removed Removidas Passes Passa Blank Em branco Shirt Camisa Gather Recolher Suggest Sugerem Wrench Fazenda Required Necessária Black Preto Prevent Evitar Impedir Tight Apertado House Casa Queen Rainha Enjoyed Apreciado Leaf Folha Tin Lata Estanho Meal Refeição Available Disponível Rising Aumento Ought Deveria Whispered Sussurrou National Nacional Straw Palha Attached Anexado Wool Lã Duck Pato Tear Lágrima Separated Separadas Cats Gatos Date Data Data Lawyers Camadas Bark Casca College Faculdade Safely Em segurança Furniture Móveis Leather Couro Moon Lua Determine Determine Determinado Exercises Exercícios Entirely Enteiramente Factor Fator Silence Silêncio Combined Combinado Remains Permanece Standard Padrão Saved Salvo Recently Recentemente Tracks Faixas Hanging Suspensão City Cidade Teach Ensinar Involved Envolvidos Biggest Maior Gentle Suave Strip Despir Faixa Tira Pack Pacote Bear Nu Despida Classroom Sala de aula Press Imprensa Sailors Marinheiros Chain Cadeira Corrente Corrente Rabbit Coelho Shaped Informa Breathing Respiração Respirando Helpful Útil Newspapers Jornais Pound Libra Pure Puro Forget Esquecer Musical Lawyer Lawyer Camada Substance Substance Substância Choice Escolha Prepare Preparar Fixed Fixo Environment Ambiente Highly Altamente Valley Vale Spoken Falado Sunday Domingo Oceans Oceans Oceanos Disease Doença Banks Bancos Depend Depending Sailing Vela Shorter Menor Snake Cobra Serpente Balloon Palão Exclaimed Exclamou Cheese Queijo Forgotten Forgotten Esquecido Husband Marido Partly Parcialmente Atoms Atomos Atomos Blue Suprou Dollar Dólar Worn Vestido Usado Shoot Disparar Slipped Escorregou Medicine Medicine Remédio Medicina Measured Medida Receive Receber Produces Produce Frozen Congelados Throat Garganta Sposed Tinha que Pool Piscina Trucks Caminhões Condition Condição Cowboy Vaqueiro Lonely Solitário Belongs Pertence Pine Pinheiro Consists Consiste Citizens Cidadãos Conversation Conversa Collection Coleção Differ Diferen Circles Circo Audience Audience Audiência Triangle Triângulo Globe Globo Mice Camundongos Big Grande Anywhere Em qualquer lugar Fog Nevoeiro Pet Animais de estimação Influence Influência African Africano June Junho Logs Lenha Aid Ajuda Auxílio Pile Pilha July Julho Worry Preocupar Tonight Hoje à noite Bushes Arbustos Hoped Esperado Complex Complexo Construction Construction Construção Author Autor Autor Queen Rainha Task Tarefa Underline Sombliar Day Dia Research Pesquisa Basis Base Principal Principal Diretor Graph 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 Elephant Elefante Elefante Melhorar Fruits Frutas Oldest Mais antiga Virginia 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 Arrow Seta Stores Lojas Organized Organizado Colonies Colônias Carries Carrega Leva Evidence Provas Studies Estudos Degree Grau Production Produção Motor Motor Numerals Numerais Piano 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 Entregue Bears Ursos Pen Panela Theory Teoria Swing Balanço Painted Pintado Knees Joelhos Mirror Espelho Pony Pony Dirt Sujeira Miss Perder Perder Rote Rota Rota Deslizar Escorregar Couple Casal Create Criar Silk Seda Burst Explosão Curious Curioso Mighty Poderoso Examine Examinar Combine Combine Combinar Operation Operação Understood Entendido Realize Perceber Respect Respeito Fed Alimentadas Owned Propriedade Uncle Tio Tio Touched Tocadas Tocadas Direitos Concerned Em Causa Covers Cobrir Cobre Distant Distante Refer Refer Querem-se Lack Falta Betsy Betsy Anyway De qualquer forma De qualquer maneira Babies Bebês Hearing Audiência Audição Failed Falhou Shapes Formas Tea Chá Reaches Reaches Atinge Alcança Male E-mail Stronger Mais forte Poured Derramado Rushed Apressado Edges Bordas Highway Rodovia Periods Períodos Numbers Números Repeat Repetir Collect Recolher Struck Golpeado Pen Caneta Pictured Retratado Excellent Excelente Blanked Cobertor Aside Lado Dig Cavar Inimis Inimigos Planning Planejamento Pain Dor Needle Needle Agulha Mist Falhado Nodded Assentiu com a cabeça Connected Conectado Beans Feijão Cards Cartões Upward Para cima Gain Ganho Offer Oferecer Oferecer Rodas Expressed Manifestado Combination Combinação Spaces Espaços Unknown Desconhecido Luck Sorte Movements Movimentos Languages Línguas Brush Escova Balls Bolas Fastened Presa Abotoado Fechado Seas Mares Island Ilha Completed Concluída Completa Systems Sistemas Features Características Observed Observed Observado Greeks Gregos Stretch Trecho Período Composed Composto Wherever Seja onde for Willing Dispostos Married Casado Fallen Caído Lended Aterrado Desembarcou Amounts Montanhas Montantes Amounts Montantes Religios Religiosa Fits Se encaixa Shits Folhas Orbit Orbita Reveal Revisão Youth Juventude Jovem Bars Bares Barras Wires Fios Resources Recursos Designed Concebidos Tax Fiscal Waste Resíduo Desperdício Tower Torre Lamp Lâmpada President Presidente Comfortable Confortável Seize Seize Tent Barraca Becoming Tornando-se Atomic Atômica Topic Tópico Flows Fluxos Locate Localize Pleased Agradecido Leader Leader Crop Cultura Burn Queimar Outline Contorno Fills Sent Trick Truque Transportation Transporte Bicycle Bicicleta Villages Aldeias Vilarejos Throne Descartado Buffalo Búfalo Búfalo Signos Sinais Pigs Suínos Porcos Allowed Em voz alta Dots Pontos Spite Apesar Counting Contagem Slept Dormia Landing Desembarque Trained Treinados Grandfather Avô Blowing Sopro Etc Etc Worse Pior Middle Média Accident Acidente Younger Mais jovem Judge Juiz Stove Fogão Valleys Valles Gasoline Gasoline Castle Castle Castelo Spider Aranha Normal 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 Steep Empinado Íngreme Tough Resistente Active Ativos Affect Afetar Bound Limite Obrigado Driven Orientado Trunk Tronco Porta-malas Visitors Visitantes Military Militar Society Society Sociedade Stared Olhou Observou Fairly Razoavelmente Obtain Obter Reader Leitor Additional 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 Adicional Boy Menino Macinary Máquinas Recognized Reconhecido Plus Mais Além Hollow Oco Buraco Explore Explorar Travels Viagens Tables Tabelas Mesas Bite Mordida Unlike Ao contrário Stairs Escadas Scattered Disperso Percent Porcento Earn Ganhar Hang Pendurar State Estado Items Items Arrange Organizar Loss Perda Sisters Irmãs Raw Cru Bruto TV TV Skins Peles Boots Botas Belt Cinto Hill Ele vai Salman Salmão Aware Conhecer Conhecimento Atento Pleasure Prazer Stored Armazenadas Origin 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 Perform Apresentar Executar Tank Tanque Plural Plural Weight Peso Adjective Adjetivo Gods Deuses Event Event Evento Columbus 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 Eventually Porfim Zero Zero Bringing Trazendo Remove Remover Yours Sua Trains 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 Neighbor Vizinho Alphabet Alphabet Alfabeto Rises Sobe Nasce Tribes Tribos Covering Abrangendo Stomach Estômago Select Selecione Characteristics Características Enormous Enorme Industrial 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 Australia Austrália Bells Sinos Fifth Quinta Loaded Carregada Companies Empresas Poet Poeta Screen Tela Consonant Consonante Pushing Empurrando Mistake Erro Arrows Arrows Setas Stranger Estranho Act Age Atos Thanks Obrigado Graças Specific Específicas Toes Dedos Do Pé Mood Rumor Negative Negativo Principles Princípios Income Income Renda Primitive Primitiva Airplanes Aviões False Falsa Accepted Aceita Sports Esportes September Setembro Blind Cegos Accept 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 Orders Ordens Universe Universe Universo Tribe Tribo Headed Chefiado Passage Passagem Obtained Obtidos Surrounded Cercado Classes Classes Somebody Alguém Compass Púlsula Measuring Medição Substances Substâncias Values Valores Seldom Raramente Remaining Remanescentes Lucky Consorte Anybody Ninguém April Abril Naturally Naturalmente Automobiles Automóveis Owner Proprietário Grade Grau Rings Anéis Purple Roxo Seed Sementes Swam Nadou Guns Armas Armas Rounded Arredondado Rabbits Coelhos Sylabos Sylabas Magnet Imã Prize Prêmio Raced Correu Colony Colônia Announced Anunciou Dug Escavado Numeral 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 Comparação Curve Curva Distances Distâncias Perfectly Perfeitamente Man Homem Pilot Piloto Struggle Luta Luta Heard Heard Rebanho Previous Anterior Florida Florida Flórida Pot 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 Definition Definição Tape Fita Port Alpendre Alpendre Vote Votação Mad Louco Waved Ondulado Pounder Paw Trace Traço Gift Dom Presente Tightly Apertado Justo Sizes Tamanhos Tests Testes Bees Abelhas Happening Happening Acontecendo Badly Mal Fewer Menos Industries Indústrias Nights Noites Introduced Introduzidas Nails Pregos Unhas Insect Inseto Halfway Meio do caminho Syllable Syllaba Principal Principio Activity Atividade Central Central Temperatures Temperaturas Creature Criatura Mars Marte Dish Prato Handsome Bonito Mainly Principalmente Teachers Professores Pupils Alunos Breathe Respirar Swept Varrido Racing Corrida Trips Viagens Firmly Firmemente Greece Grécia Reis Reis Feno Capim Desidratado Packed Embalado Vertical Vertical Package Pacote Harbor Harbor Porto Ancorador Reports Relatórios Behavior Comportamento Writer Escritor Apartment Apartamento Pale Pálido Destroyed Destruído Diâmetro Diâmetro Articles Artigos Settle Resolver Apaziguar Indicates Indica Mentioned Mencionadas Collected Coletados Positions Posições Actual Real Worried Preocupado Somehow De alguma forma Settle Sela Wound Ferida Stock Estoque Officer Oficial Typical Típica Engineer Engenheiro Welcome Bem-vindo Duty Dever Obrigação Dot Ponto Fix Correção Fox Raposa Refused Recusou-se Port Porto Bend Dobrar Drawing Desenhos Tropical 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 Golf Golfo Stims Talo Aste Eager Ansioso Guard 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 Widely Amplamente Frog Sapo Russia Rússia Flame Chama Canoe Canoa Teams Equipes Organization Organização Atom Átomo Tide Maré Wrapped Embrulhado Skills Habilidades Wing Asa Gained Ganhou Slabs Lages Blocos Cooking Cozinha Thorn Rasgado Properties Propriedades Horn Chifre Cowboys Cowboys Vaqueiros Efects Efeitos Split Divisão Former Is Yelled Gritado Invention Invenção Unhappy Infeliz Limited Limitado Movie Filme Rome Roma Prince Príncipe Presented Apresentado Ill Doente Southern Sul Shoe Sapato Put Coloca Põe Command Comando Bay Bahia Manage Gerenciado Mental Mental Difficult Dificuldade Difficulty Dificuldade Roar Rugido Nearer Mais perto Messages Mensagens Adventure Aventura Birth Nascimento Circles Círculos Ducks Patos Buried Enterrada Hello Olá Declared Declarou Warrant Warrant Não foram Strips Faixas Tiras Rear Traseiro Performed Apresentada Crack Rachar Rachadura Protection Proteção Brings Traz Private Particular Privada Goose Goose Ganso Elephant Elefantes Russian Russo Squares Praças Interior 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 Chamber Câmara Jungle Selva Replaced Substituído Belonged Pertensiam Dirty Dirty Suja Noted Observou Applied Aplicada Scales Escalas Nervous Nervoso Duel Aborrecido Breast Bronze Opportunity Oportunidade Hospital Hospital Occurs Ocorre Sources Fontes Guests Convidados Invited Convidou Seats Assentos Plastic Plástico Tons Toneladas Contained Contidos Definite Definitivo Prime Principal Location Local Eleven Onze Curved Curved Curvo October De Outubro Aboard A Bordo Troops Tropas Captured Capturados Spots Pontos Espinhas Linhas Sink Pia Afundar Puyade Viagem Shelf Prateleira Aure Minério Washing Lavar Firm Empresa Precisas 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 Equally Igualmente Pole Polo Crossing Passagem Mixture Mistura Checked Verificados Shelter Abrigo Pasture Pasto Constant Constante Soldier Soldado Shine Brilhar Victory Vitória Whistle Apito Assobiar Slave Escravo Breaking Quebrar Dawn Madrugada Farming Agricultura Services Serviços Equator Equador Camera Câmera Opinion Opinião Parecer Characters Personagens Fully Completamente Totalmente Lighted Iluminado Experiences Experiences Experiências Counted Contados Pour Servir Derramar Labor Trabalho Brief Breve Properly Corretamente Propriamente Pointing Apontando Horns Chifres Appropriate Adequado Corners Cantos Arrive Arrive Chegar Gravity Gravidade Fierce Feroz Bet Aposta Independence 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 Independencia Cleared Limpo Apuradas Label Rótulo Etiqueta Cast Elenco Positive Positiva Occasionally Casually Ocasionalmente Melted Derretido Peoples Povos Crying Chorando Attempt Tentativa Fires Incendios Require Requering Sale Venda Thumb Polegar Tubes Tubos Wagons Wagons Vagões Fort Fort Forte Film Filme Passengers Passageiros Tossed Jogadas Atiradas Advice Conselho Aconselhamento Arithmatic Aritmética January Janeiro Donkey Asno Burro Discussion Discussão Shake Agitar Lessons Aulas Memory Memória Garage Garagem Classes Óculos Pride Orgulho Premium Pride Orgulho Charged Carregada Finds Encontra Policeman Policial University Universidade School Escola Palace Palácio Relationship Relacionamento Slip Escorregar Selection Seleção Seleção Satellites 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 New York City Nova York Lowest Menor Dó Boneca Satisfied Satisfeita Norway Noruega Toy Brinquedo Hats Chapéus Habits Hábitos Arrangement Preparativo Arranjo Promised Prometeu Calm Calma Calmo Mount Monte Rocky Rochoso Neighborhood Bairro Warning Aviso Kids Crianças Cookies Bolachas Biscoitos Metals Metais Monkey Macaco Grabbed Agarrou Deeply Profundamente Currents Atuais Correntes Doctors Médicos Originally Originalmente Walks Passeios Happily Alegremente Chairs Cadeiras Floating Flutuante Powers Poderes Adjectives Adjetivos Poetry Poesia Slope Ladeira Inclinação Bags Sacos Star Estrela Species Espécies Length Length Comprimentos Nuts Loucos Nozes Remarkable Notável August Agosto Tricks Truques Trapaças Essential Essenciais Constantly Constantemente Depth Profundidade Requires Exige Mineral 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 Canal Canal Coach Treinador Dreams Sonhos Complicated Complicado Swung Oscilado Exchange Troca Hunter Caçador Exist Existem Reported Relataram Tune Tune Música Melodia Shallow Raso Image Imagens Tabaco Tabaco Stiff Duro Increasing Aumento Precious Precioso Presents Apresenta Damage Damage Danos Treated Tratados Folks Pessoas Adult Adultos Spin Rotação Girar Shed Galpão Verter Perder Grandmother Avó Customs Alfândega Aduaneiro Mathematics Matemática Heated Aquecido Claws Garras Unhas Afiadas Reaching Atingindo Official Oficial Recall Recordar Lembrar-se Explanation Explanation Explicação Developing Desenvolvimento Desenvolvendo Mysterious Misteriosa Recorded Registrados Shout Gritar Grito Practical Prática Plates Placas Officers Oficiais Wolf Lobo Raising Aumento Deeper Mais fundo Wishes Desejos Instant 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 Writers Escritores Scared Assustado Com medo Breeze Brisa Contrast 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 Egypt Egito Mission Missão Tales Contos Vessels Vessels Navios Vasos Silly Bobo Border Fronteira Trap Armadilha Zoo Zoológico Occurred Ocorreu Wealth Riqueza Manufacturing Fabricação Hill Colina Fired Fired Demitido Mill Moinho Heading Posição Ellen 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 Rubbed Esfregou Brick Tijolo Tremendous Tremendo Compound Compostos Chose Escolheu Simplest O mais simples Slight Leve Ligeira Solar 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 Grains Grãos Stated Afirmou Drinking Bebendo Fireplace Lareira Stops Para Shaking Shaking Agitação Goal Objetivo Meta Rhyme Rima Facing Frente Autumn Outono Possibly Possivelmente Habit Hábito Shooting Tiro Ourselves Nós mesmos Centers Centers Degrees Rush Rush Apressar Soap Sabão Finest Mais fino Melhor Lungs Pulmões Facing Enfrentando Frente Autumn Outono Possibly Possivelmente Habit Hábito Shooting Tiro Por favor, deixem comentários em relação à tradução e à pronúncia para melhorar esse vídeo. Obrigado por assistir e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri